A TVU e a Rádio Universitária apresentam Ginga A todos que estão em casa acompanhando a partir de agora essa transmissão Programa Ginga, essa proposta maravilhosa de levar boa música Duas horas mensalmente abrindo uma janela para o artista potiguar Muito obrigado, muito obrigado a essa banda maravilhosa A todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Parque das Dunas Obrigado de coração A partir de agora teremos duas horas de muita música boa Muita música de qualidade Muita música potiguar A gente quer agradecer as diversas pessoas que contribuíram Para que esse projeto tivesse a sua concretização E a gente pudesse hoje estar aqui falando para vocês A gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo Na Rádio Universitária e no programa Samba e Bossa Que foi quando surgiu essa proposta de trazermos esse projeto para a TV Conversamos com o nosso superintendente, ele deu o aval Vamos fazer? Vamos fazer! E a gente está aqui e a partir de agora a TV Universitária vai abrir Mensalmente duas horas de espaço em sua grade de programação mensalmente para o melhor da música potiguar Aqui é o começo do princípio da prosignação da largada desse grande projeto que está só começando Bom, e para abrir esse projeto maravilhoso Eu tenho a honra de convidar ela que eu sou meio suspeito que sou admirador dessa figura Um dos grandes nomes da música potiguar Presença marcante do nosso samba Com vocês, Valéria Oliveira! Boa tarde a todos Que honra, Valéria, ter você nessa estreia do programa Ginga Não poderia ser diferente Obrigado por ter aceito o convite Por estar trazendo a sua roda de samba para estrear com a gente nesse programa Obrigada a vocês que fazem a TVU e a Rádio Universitária FM Que tanto nos apoiam por estar aqui, podendo dividir o nosso trabalho Valéria, vamos começar com música? Vamos Vamos lá, vamos com samba Valéria Oliveira no programa Ginga Um, dois, um, dois, três, quatro Boa tarde, gente Foros do nosso samba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas E alguém deixa eu morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna uma alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, sou a caçamba O samba é a corda, sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ah, se me faltar do samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida E ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bomba O samba é a corda e eu sou a caçamba Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando o Palmares Foi bom insistir, sempre compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos bagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos cantães E um banjo liberta, da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais a cabeça de um compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Podemos sorrir, podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando o Palmares Foi bom insistir, sempre compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos bagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos cantães E um banjo liberta, da garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais a cabeça de um compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show e acima é direção Programa Ginga! Roda cores o nosso samba com Valéria Oliveira Marcando presença... Valéria, vamos sentar um pouquinho, vamos para o nosso banquinho Vamos bater um papo aqui Para a galera que está escutando a gente pela rádio universitária 88,9 Também o pessoal que está sintonizando a gente na TV universitária Obrigado pela sintonia você da rádio Pela audiência você na TV Muito bom saber que essa galera está com a gente prestigiando Esse evento feito com muito cuidado, com muito carinho Valéria, esse evento também comemora os 47 anos da TV universitária O que significa UFRN para você? Já que você é formada lá na UFRN, engenheira Como é que se deu essa relação com a UFRN? Só dentro da universidade eu passei quatro anos da minha vida Estudando intensamente engenharia civil Para deixar e ir para a música Olha que maravilha Mas Edinaldo, sempre estive perto da universidade em várias ocasiões Inclusive na escola de música Fiz cursos na escola de música E é realmente um espaço de abertura Para discutir temas importantíssimos da nossa cidade, do nosso país A universidade é importantíssima para levar para a população As informações de coisas que acontecem dentro da universidade Cursos, enfim, é um lugar de formação É um lugar onde a cultura tem espaço Então, assim, só felicidade estar aqui com vocês Não é a primeira vez que a gente faz alguma coisa juntos Graças a Deus, espero que não seja a última Sintonia perfeita Bom, já que falamos aqui nos 47 anos da TV universitária Vamos convidar aqui para dar uma palinha Para conversar um pouquinho sobre a proposta desse programa A ideia, gente, é mensalmente a gente estar rodando pela cidade Quem sabe até pelo Estado levando esse programa Para outros pontos, para shoppings, para praças, para bairros A gente quer popularizar esse programa Levar a TV universitária para mais perto das pessoas A rádio universitária, a boa música para mais perto das pessoas E esse projeto só foi possível porque teve um cara que acreditou É muito interessante quando a gente tem um sonho A gente já fazia isso na rádio com algum tempo Com sucesso total E teve um certo dia O nosso novo superintendente chegou lá O professor Sebastião Faustino Achou fantástico aquilo que estava acontecendo no estúdio Edinaldo, que maravilha Começou a tirar foto, fazer vídeo E eu disse, professor, eu tenho um sonho Que é levar um dia esse programa para a TV Por que não vamos levar? Vamos, bora Incorporamos, estamos aqui nós Tudo partiu de um sonho Então vou convidar o nosso superintendente de comunicação O professor Sebastião Faustino Por favor, professor, só para dar uma palavrinha aqui Lógico que o programa é musical A gente não vai estar discursando aqui Lógico, professor, por favor Sente aqui com a gente no nosso banquinho do Ginga Professor, fala um pouquinho para a gente a respeito da proposta desse programa Primeiro, obrigado por ter acreditado nesse sonho Que já era antigo Que a gente tinha muita vontade de fazer isso Levar essa roda Que era sucesso na Rádio e para a TV E que você abriu espaço E deu todas as condições Para que a gente estivesse hoje aqui Realizando o Ginga Para vocês, eu mando aqui o meu boa tarde Para todos os ouvintes da Rádio Universitária FM Para vocês que estão ligados na TV Universitária E também nas nossas redes sociais O nosso abraço Bom, não tem como ser diferente Você está numa universidade pública E você também está numa Rádio Universitária E numa TV Universitária sem ousar Então eu vi aquilo no estúdio Eu disse, então a gente tem que levar isso também para a TV Universitária E a proposta surgiu exatamente no dia que eu vi essa curiosidade A gente assumiu a superintendência apenas 5, 6 meses A gente assumiu em junho E aí já assumimos com muitos sonhos e muita ousadia A gente sabe das limitações, principalmente nesse momento E trabalhar com cultura e com TV pública É mais ainda desafiante Mas quando a gente ousa E quando a gente tem um sonho Eu sempre digo Sonho só deixa de ser sonho Quando a gente para de sonhar e começa a agir Então a gente começou a agir em tão pouco tempo E essa festa está aqui E meu sonho é que ela se espalhe por cada ponto turístico Cada ponto histórico da nossa cidade E também do Rio Grande do Norte Estamos tomando todas as medidas possíveis Através de um projeto que a universidade tem Que é o POP-RN Que leva a fibra ódica a todo o Estado 350 escolas que leva Tem acesso à internet É importante a gente falar isso Só na Grande Natal Levada pela Universidade Pública Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte Então nós queremos também levar a cultura Porque nós somos humanos E nós precisamos de arte E nós precisamos de provocar Então não existe nada que provoque mais Do que não existe nada E ninguém que provoque mais Do que a cultura E os artistas Então eu não sou apenas uma peça ínfima Diante desse universo fabuloso Que vocês estão trazendo para todos nós Estão contemplando A todos os nossos telespectadores A todos os nossos ouvintes Eu só tenho a agradecer A todos vocês que estão aqui De forma brilhante Mostrando o trabalho Que a cultura do Rio Grande do Norte tem Parem de dizer que o Rio Grande do Norte Não tem cultura Pelo amor de Deus O Rio Grande do Norte tem cultura sim O que nós precisamos é Divulgar E divulgar com qualidade É isso que a TV Universitária busca fazer A Rádio Universitária busca fazer Então nós temos músicos aqui Fantásticos Não deixamos a desejar a ninguém Desculpe, vocês querem ouvir E vão curtir muito o samba Já falei o que tinha para falar E esse programa, se Deus quiser Vai ser mensal E quem sabe Não seria semanal Ok? Quem sabe Se o programa na rádio Ele é mensal É semanal, perdão Por que não Se esse programa aqui também Não é? O Ednaldo, Valéria E não se... Ó, a gente soube Que vocês viram músicos Alguns tiveram um pouquinho de ciúmes Mas por que não me chamou? Calma, meus colegas É apenas o primeiro programa Vocês terão muito espaço nessa TV Essa TV não é minha Não é de nada Não é de ninguém Ela é de todos vocês Sejam bem-vindos ao Ginga E o ano que vem tem mais Se Deus quiser Vai estar tudo certo Essa festa vai ser uma animação total Feliz para todos vocês Viu? Muito obrigado Se divirtam É isso que a gente veio fazer aqui Obrigado professor Sebastião Faustino Superintendente de Comunicação da UFRN Professor Vamos gingar Valéria Oliveira Música 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 Presenças maravilhosas aqui hoje Daqui a pouco a gente vai dizendo Música Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem estagerar Abastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam na poeira E seja o fim O fim do mal pela raiz Nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol Do bem estar geral Ou afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam na poeira E seja o fim O fim do mal pela raiz Nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Canta Canta Sempre que for possível Canta Sempre Sempre Perdoar os pecados Canta 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 Manter respeitado, pra poder ser amado Jinga! Jinga! Obrigada, gente! Agora um samba meu, em parceria com o queridíssimo Ivan do Monte. Vou cantar o amor do meu jeito Vou cantar, vou contar, mas um peito vai desabafar Vou fazer, como eu canto, alguém recordar De um jeito diferente, um amor que leva tanta gente como eu Escrever, cada um tem uma história de amor Particular, cada qual tem um drama difícil de esquecer Não é que eu queira me comparar Aos grandes poetas, aos grandes autores E seja como for, esse é o meu jeito de compor Amor sem juízo, amor indecente Amor proibido, amor não moveu Graças a Deus Amores bandidos, amores perfeitos Amores platônicos, o amor que é só do meu fim Vou cantar o amor do meu jeito Vou cantar, vou contar, mas um peito vai desabafar Vou fazer, como eu canto, alguém recordar De um jeito diferente, um amor que leva tanta gente como eu Escrever, cada um tem uma história de amor Particular, cada qual tem um drama difícil de esquecer Não é que eu queira me comparar Aos grandes poetas, aos grandes autores E seja como for, esse é o meu jeito de compor Amor sem juízo, amor indecente Amor proibido, amor não moveu Amores bandidos, amor indecente Amores bandidos, amores perfeitos Amores platônicos, o amor que é só do meu Amor sem juízo, amor indecente Amor proibido, amor não moveu Amores bandidos, amores perfeitos Amores platônicos, o amor que é só do meu Amores platônicos, o amor que é só do meu Valera Oliveira Com a roda cores do nosso samba brilhantando O nosso ginga, que maravilha Olha, se a gente pudesse pesar felicidade e satisfação Acho que eu teria uma tonelada de felicidade hoje Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui Nesse projeto tão lindo E com essa pessoa maravilhosa Você mora no meu coração, sou o seu admirador Muito obrigado, Valéria A gente tem muitas surpresas Até duas da tarde A você que está ouvindo a gente pela rádio Aos telespectadores da TV universitária Até duas horas, boa música Música de alto nível Samba da melhor qualidade Aqui na nossa programação Valéria, a gente tem algumas surpresas para trazer E eu já queria começar essas surpresas Não sou baú para guardar segredo para ninguém Está todo mundo querendo saber, Dinaldo Olha, a gente convidou para essa roda Assim, tem um cara Não tem aquela música da Alcione? Você é o negão de tirar o chapéu? Olha, ele é um presença Dizem, falam comigo, eu sou cheiroso Que o negão... Não, mas esse cara é o presença E assim, ele tem algo a mais que eu não tenho Ele ainda tem uma voz maravilhosa e canta Tenho muita inveja de quem canta E esse cara é outra grande honra Está recebendo ele na nossa roda de samba Nessa estreia, nesse programa especial E tem mais, é um querido Demais, maravilhoso Vamos receber com uma salva de palmas O nosso negão de tirar o chapéu Bertone Oliveira Vem para cá, Bertone Que maravilha Olha, olha que programaço nesse sábado O Ginga Olha, mas é verdade Isso é um presença O cara tem uma voz linda Canta muito Boa tarde, gente Boa tarde a todos Que maravilha Seja bem-vindo ao Ginga Nossa, cara Estou muito feliz Muito, muito Muito obrigado, Dinaldo Muito obrigado, Valéria É uma felicidade imensa Até porque é aquela história, né? Um programa desse Uma estreia Aí chama a gente A gente está bem na fita, né? Verdade, verdade, verdadeira Mas é só o começo do princípio Da prossegnação da largada A gente quer trazer Um programa só com o Bertone Outro dia um programa só com o Jose A gente vai ter muita coisa A fazer pela frente Muito trabalho, viu? Trabalho sempre, né? Por enquanto Hoje, nesse começo Nessa estreia Valéria É possível cantar uma com o Bertone Esses dois talentos da música potiguar? É possível e é um prazer Que maravilha Vamos lá, Bertone Oliveira E Valéria Oliveira no Ginga Vamos lá Um, dois, três, quatro, um Ninguém sabe a mágoa que eu trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar em mulher Da manhã o dinheiro do batuque do surdo e até do pandeiro Fale da vida que você não sabe o que eu já passei Ouço na mente esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida Vocês que estão aqui Canta com a gente, por favor É, 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 é do jeito que a vida quer É, é, é do jeito que a vida quer É, é desse jeito Valeu, Lidia. Gente, nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me leva Vamos falar de mulher, da morena, do dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Fale da vida que você não sabe que eu já passei Moço, aumenta esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Olha que privilégio receber dois grandes talentos da música potiguar Valéria Oliveira e Bertone Oliveira Nesse nosso primeiro programa Ginga, que honra, que felicidade eu estou Juro por Deus Não canso de repetir isso Muito bom ter vocês aqui Nesse primeiro programa, nessa estreia maravilhosa Valéria, vamos deixar o Bertone mostrar um pouquinho mais do potencial dele Vamos lá para o nosso banquinho Bertone Bertone, mojinga Vamos embora, gente Opa! Opa! Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em potes notas de felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim Afaga teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza de quem tens a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Canta comigo Tá lindo, gente Tá lindo, gente Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Tá beleza desse seu olhar Eu quero estar Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que te alucina Vou me embrenhar nesta mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Daí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Meballe, na rede, na relva, na rede Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Deitar no sol e te fazer mulher Só vocês Coisa linda Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza deste seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza deste seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Maravilha, gente! Coisa linda! Obrigado, obrigado! E aí, meu amigo? Ô, Bertone! Rapaz, estou muito emocionado De verdade, por estar recebendo Além de estar recebendo vocês aqui no palco Esses músicos maravilhosos Bate para essa banda aí, gente, por favor Daqui a pouco a gente vai apresentar Cada um deles A você que está em casa aí Nos acompanhando pela TV Universitária Aos amigos pelo trânsito na Rádio Universitária Muito obrigado pela sintonia E o melhor disso tudo Que a gente está recebendo aqui A nata do Samba Potiguar Estou vendo aqui Diversos nomes Seu Aloysio está ali Sentadinho A velha guarda do Samba Potiguar Doutora Doutora Andiara Freitas Nossa grande Galega Taboca e companhia Obrigadão pela participação Muita gente bonita Muita gente ligada à boa música Obrigado de coração Pela participação de vocês Nessa roda de samba E, acima de tudo O pessoal comparecendo, né? O público, com certeza Maravilhoso Porque se não fosse pelo público O grande objetivo do trabalho De todos nós A gente que faz rádio Faz TV Vocês que fazem música É o público Sem o público Não tem o objetivo De a gente realizar nosso trabalho E outro agradecimento a você É isso Porque você é um cara Que dá essa força Essa moral ao samba Aqui no estado A gente sabe disso Que a luta é difícil Mas você dá essa moral muito forte Parabéns pra você Mas aqui a nossa obrigação Quanto TV pública Quanto rádio pública Fazer esse trabalho Dá visibilidade É o que nós temos de melhor E o que nós temos de melhor É um nome como Bertone Oliveira Valéria Josi Ribeiro Danilo Andiara Freitas Que tá rodando por aqui Daqui a pouquinho A gente vai conversar com esse pessoal Mas vamos de música A galera que tá em casa Tá querendo ouvir samba Por favor Vamos lá Por favor Eu só tenho certeza absoluta Que todo mundo vai cantar comigo Vim, tanta areia, andei Na lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vi Vestido de setim Na mão direita Rosas Vou levar Esse coral tá comigo, hein Olha a lua mansa Se derramar Olha a lua descansa Meu caminhar Teu olhar em festa Me fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde vou Quero ser seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que esta terra encerra Meu bem querer Que jamais termina Meu caminhar Só amor e ensino Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Rodei de roda, andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantado, vem Teu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar No fim de longe Levas cantando eu vim Por não faço guerra Sou mesmo assim Por onde vou Quero ser seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que esta terra encerra Meu bem querer Amor E jamais termina Meu caminhar Só amor e ensino Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Rodei de roda, andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinho E verso encantado, vem Teu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar Amor Vim de longe Levas cantando eu vim Por não faço guerra Sou mesmo assim Por onde vou Quero ser seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que esta terra encerra Meu bem querer Amor E jamais termina Meu caminhar Só amor e ensino Onde vou chegar Vocês Por onde vou Quero ser seu pai Lalaia, laia, 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 laia Lalaia, laia, laia, laia Lalaia, laia, laia, laia Por onde vou Quero ser seu pai Seu pai Seu pai Bertone Oliveira Marcando presença Aqui no programa Ginga Na nossa estreia Bertone Meu queridão, obrigado de coração Eu que agradeço mais uma vez o convite Está muito bonito Está maravilhoso Opa, caiu um lenço Quero mandar um beijão rapidinho Para a minha preta, para a Júlia Maria Maria Alice Bertone II, Luiz Miguel Meus quatro filhos Está todo mundo assistindo a gente? Obrigado, queridão Estamos juntos sempre Valeu demais, obrigado gente Bertone Oliveira no programa Ginga Deixa eu chamar a Valéria Está se despedindo do Bertone Obrigadão Bertone Valéria, vamos levantar, vamos tocar samba Vamos nessa Vamos nominar a galera que está ali Olha a velha guarda do samba Já visualizei Dodora Cardoso Vamos fazer um programa um dia Um Ginga com Dodora Com certeza Seu Aloysio Mostra ali seu Aloysio, por favor Sabia gente, é muita potência o samba potiguar Verdade, seu Evilásio Seu Luiz Antônio Seu Luiz Antônio Marcando presença em quase todos os eventos de samba Maravilha, esse cara Seu Luiz Pereira Chegando ali o nosso Seu Vilagem O nosso grande produtorzão Camarão Neto Marcando presença no Ginga Forte abraço também para o Cabanhas Eu já vistei o Cabanhas também por aqui Está marcando presença Muita gente boa Ô Valéria, vamos continuar com música? Agora Roda de samba tem que ter samba Samba no Ginga O meu coração Hoje tem paz Decepção ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim cheio Com o brilho do lugar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer Que trema A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você O meu coração O meu coração Hoje tem paz O meu sonho se realizou O meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você Meu grande amor A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você É você São vocês Obrigada Público Potiguar A gente vai cantar agora O samba do arerê Quem sabe Jubileu dá o tom aí Meu samba tem muito axé Quer ver, vem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arerê Quem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver Meu povo cantar Vem ver Vou te iguar É assim Amor Você pode provar Mas deixa Um copinho pra mim Vem ver Vem ver Meu povo cantar Vem ver Meu samba é assim Amor Você pode provar Mas deixa Um pouquinho pra mim Meu samba tem muito axé Quer ver, vem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arerê Quem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que Vem ver Meu povo cantar Vem ver Meu samba é assim Amor Amor Você pode provar Mas deixa Um pouquinho pra mim Vem ver Vem ver Meu povo cantar Vem ver Meu samba é assim Amor Você pode provar Mas deixa Um pouquinho pra mim Programa Ginga Valéria Oliveira Roda cores O nosso samba Valéria Que maravilha Nessa estreia Estamos iniciando Com o pé direito Que coisa boa Obrigado a todos vocês Que estão Presentes hoje Nesse início de projeto Está só começando Mensalmente A TV Universitária Com a Rádio Universitária Vai estar Levando A diversos pontos Da cidade Esse projeto Esse programa Ginga E a gente abrindo aqui Muito bem com você Com essa galera Toda aqui Prestigiando a gente Edinaldo Eu queria dizer Que estou muito feliz Porque estou aqui Com o meu time Hoje E que time Viu Viu Assim completo A brincadeira Do time de Valéria Do samba e bossa Mas Não completo E hoje a gente está Com o time completo Aqui Eu queria poder falar Desses meninos Vamos falar neles Pode ser Então vamos lá No pandeiro Antônio Melé Melé No surdo Pisão Na percussão Geral Cicinho Percussão geral Kelly Ney Silva No vocal Queridíssima cantora Michele Lima Saxiflauta Janieire Sete cordas Jubileu Filho Direção musical Cavaco Rafael Almeida E na voz Valéria Oliveira Cores do nosso samba Ô Valéria Time pesado Pesadão esse Viu Escolhido a dedo Parabéns a esses músicos Pesado e leve Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Verdade Olha só a moral Que a gente está A gente já tem esses Grandes nomes Esses grandes músicos Aqui se fazendo presente Na estreia do Ginga E a gente tem a honra Também De contar Aqui na nossa plateia Com uma pessoa Muito especial Um cara que Está chegando Agora na gestão Da Universidade Federal Mas que já mostra Que veio para fazer diferente Convido aqui ao palco O reitor Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte O professor José Daniel Que também é músico Olha que maravilha Por favor Vamos sentar um pouquinho Valéria Vamos sentar Por favor Seja bem-vindo O reitor Que honra receber você Aqui na nossa Na nossa roda de samba Do nosso Ginga Professor A gente também está Comemorando os 47 anos Da TV Universitária Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre a importância Dessa emissora Primeira emissora De TV do Estado Eu cresci Assistindo a TV Universitária Hoje Estou aqui Do lado de cá Olha como é a vida Sabe Isso É maravilhoso A vida é maravilhosa E qual a importância Da TV Universitária Para a UFRN E nessa gestão Como é que você vai Lidar com a questão Da comunicação Já que temos uma rádio Uma televisão Fala para a gente Boa tarde Boa tarde Edinaldo Valéria Boa tarde para vocês Só não me peça para tocar Porque eu não estou preparado Para isso Mas Bom Primeiro parabéns Parabéns por esse programa Eu acho que Não tem outra palavra Que não seja fantástico Para descrever Essa iniciativa de vocês Eu estava ali conversando Há pouco Sobre A importância Da nossa comunicação Eu penso que fica difícil A gente listar Programas específicos Porque A gente acaba esquecendo De uma coisa muito importante E sendo injusto Então Eu prefiro destacar Algumas dimensões Alguns aspectos Importantes Da nossa comunicação Da nossa TV Da nossa rádio O primeiro deles É isso aqui É isso aqui Eu penso que não tem Outro Outro espaço Tão aberto Para a cultura local Para o artista local Que não seja A nossa rádio FM E a nossa TV Universitária Então Esse é um aspecto Muito importante De prestigiar a cultura local O artista local Isso é muito importante Um segundo aspecto Que eu queria colocar É a questão de formação De pessoas Eu tenho ido Em alguns locais Falar sobre a universidade E sempre que eu Encontro um profissional De comunicação Aí eles dizem Ah, eu me formei Lá na universidade Eu estagiei Na TV universitária Estagiei na rádio Estagiei na agência De comunicação Então Formação de pessoas É um outro aspecto Muito importante Espaço de pesquisa E o terceiro aspecto Que eu quero destacar aqui É a relação Com a sociedade Esse é um ponto Muito importante A universidade Vem procurando Cada vez mais Fortalecer A comunicação Com a sociedade Nós somos Uma instituição pública Somos uma instituição Extremamente importante Para o nosso estado Eu mesmo sou formado Na UFRN Conheço muitas pessoas Formadas na UFRN Nós sabemos A importância Que a UFRN Tem para o estado Mas nós temos também O compromisso E a obrigação De aprimorar Essa comunicação Com a sociedade E nós fazemos isso Através dos nossos canais Nossa TV Nossa rádio Nossa agência de comunicação Então eu queria parabenizar Está aqui o nosso superintendente O professor Faustino O professor Enio Aqui presente também Os diretores aqui Miriam Da TV Paiva está aqui Da nossa agência de comunicação Enfim Toda essa equipe Da agência Da superintendência De comunicação Vem fazendo um trabalho Excelente Nós estamos Tendo uma resposta Muito boa E eu espero muito Que esse programa Agora Fique Permaneça Não é Pelo menos Uma edição mensal E que a gente possa Percorrer a cidade Que a gente possa Percorrer a cidade E eu vou até Um pouco mais além Nós precisamos Chegar no interior Também Então chegar Nas cidades Interior Do nosso estado Muito obrigado Obrigado Ao nosso reitor 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 da Universidade Federal José Daniel Obrigadão Obrigado pela sua participação Reitor que é músico Não vou colocar ele No maçã Já me pediu Mas ele já prometeu Você está lembrado Que já prometeu A gente fazer a nossa roda de samba Com a presença do reitor O compromisso está mantido Maravilha Reitor Obrigadão Obrigado ao vice-reitor Enio Miranda Que está ali Obrigado vice-reitor Pela presença Show de bola Vamos dar prosseguimento Ao nosso ginga Ao vivo Pela TV Universitária E Rádio Universitária Vamos de música Valéria Vamos lá Vamos de samba Roda Cores do nosso samba Com Valéria Oliveira Finalizar esse bloco Vamos lá Vamos fechar o bloco Salve Candeira Vou chamar Zatamboseiro Pra bater Tambor Dangola Vou lê Vou chamar Zatamboseiro É que o samba Chegou Agora Bate o tambor É que o samba Chegou Agora Bate O tambor Dangola É que o samba Chegou Agora Oh Bate O tambor Dangola É que o samba Chegou Agora Bate O tambor Dangola É que o samba Chegou Agora Partiu Quem é Pampa Vai pro Samba É que o samba Chegou Agora Entra na rod E olha, olha a lua cheia E meu terreiro clareia Vou pra vossa, levo a faca Corta a jaca pra ela jantar E a barriga que meu bem É quem me faz trabalhar Poxa, mas é tamborzeiro Pra bater tambor, tangola Poxa, mas é tamborzeira Que o samba chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora E que o samba já tá de fora É que o samba chegou agora E já vem rompendo a aurora É que o samba chegou agora Galo pra cantar não demora É que o samba chegou agora Vou buscar minha viola É que o samba chegou agora Salve Candeira É que o samba chegou agora Salve Clementina de Jesus É que o samba chegou agora Salve Dona Ivone Lara É que o samba chegou agora Salve Juvelina Pérola Negra É que o samba chegou agora Salve os bombas É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Vou chamar Zetão Bozeiro Ginga Viva que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar E mamãe quando era menina teve que passar Viva que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó Disse que no tempo dela era bem melhor Mesmo agachando na tina e sobrando no ferro de cafão Tinha-se mais amizade e mais consideração Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão Valia mais que hoje em dia, numa nota de milhão Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga, ô Tatina, Tatina Vovó lavou, lavou a roupa que mamãe viste quando foi batizada E mamãe quando era menina teve que passar Teve que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar E mamãe quando era menina teve que passar Teve que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou Quando se lembrou do velho, o meu bisavô Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão Vivia sempre fugindo e arrumando confusão Disse pra mim que essa história é do meu bisavô, negro fujão Teve acima de exemplo a esses negros, pai João Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga, ô Natina, Natina Vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe viste quando foi batizada E mamãe quando era menina teve que passar Teve que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar E mamãe quando era menina teve que passar Teve que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar E mamãe quando era menina teve que passar Teve que passar, muita fumaça e calor do ferro de engofar Valeria Oliveira marcando presença com a roda cores do nosso samba na estreia do programa Ginga. Valéria, você merece tomar uma água, eu também mereço, porque aqui o negócio está quente, está quente com a energia dessa galera. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, claro. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um breve intervalo, três minutinhos, só o tempo da gente ir ali atrás tomar uma água, volta com mais samba para a galera. Samba, na veia. Agradecer a galera que está ouvindo a gente aí pelas ondas da Universitária FM 88,9, a você que está em casa nos acompanhando pela TV Universitária, canal 5.1, sinal de primeira, sinal HD da TVU. Obrigado a todos, a gente faz um breve intervalo, voltamos logo na sequência com mais samba, direto aqui do Parque das Dunas. Estamos apresentando Ginga. 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 Ginga.